Bom dia pessoal! Bom dia! Não é um bom dia porquê? Sejam bem vindos Bem vindos Bem vindos Bem vindeados Face to Face Não era suposto ser um Face to Face Exato, não era suposto Eu pus este mapa a dizer Mega Ramp Fast Food Só que lá no menu não dava para ler a cena toda E agora apareceu aqui a dizer Face to Face É por isso que não é bom dia Pois não sei se vai ser bom dia É uma mistura de Mega Rampa e Face to Face E a parte da Mega Rampa São hambúrgueres Querem que eu vos diga? Só por causa disso Já vou apostar aqui no Dark Que ele vai ganhar Eu aposto em ti Eu aposto no Nick então Obrigado, obrigado Eu aposto no Dark, o Dark aposta em mim O Brain aposta no Nick e o Nick aposta no Brain Não, o Nick não aposta no Brain Oh Nick Não, eu ia fazer isso mas acabou o tempo É a desculpa, a desculpa Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Não, o pessoal está aqui a ver o vídeo E é mesmo, é sério Já vou apostar Bora Tá-se bem Nick Bora Let's go Lá Mega Rampa Lá Mega Rampa Lá Mega Rampa Ó Dark, cá estão? Ei ó Dark, onde é que tu foste? Ai 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 Olha os hambúrgueres pt ! Isso é para o integral já Tá meio estranho Isso é bolacha Não é a parte de baixo É a parte de baixo Eu...1 é a parte de cima e o outro é a parte de baixo O que? Porquê? Então dá para perceber mano, um é mais redondinho e o outro é mais reto Mano isso é muito estranho Olha, já caí, já me lixei e estou em último Não gosto de comer hambúrguer de cabeça para baixo Ah, mas ninguém perguntou nada ao Brian Já comeste uma hambúrguer a fazer o pino? Já, já comi, já Já? Já, muito bom É bom? É bom O que é que sai da frente ao Brian? Cala-te Dark O Brian é mesmo atrasado É mal cozido, pá Não, o que é que não está com o meu? A sério? O Brian é muito atravessado DJ Brian Bem feito, DJ Brian? Eu já toco uma música Tocai uma musiquinha Um Kizuaymba Um Kizuaymba Um Kizuaymba Sabem que eu vou ficar em último no Prima Carro, né? Não, não vais, não vais que eu estou aqui contigo mano, não te preocupes Mas eu não vou conseguir porque havia o Cássio, lembras-te? Ah, pois é Ei, pois é Oh, não Mano, é que ainda há buracos no meio dos hambúrgueres Mas... Eia puto! Agora virou uma rampa ondulada, mano What the fuck? Eia, não caiu no buraco do hambúrguer Esse hambúrguer já teve errado Hum, foi adotado Ah, já percebi pessoal Eu não fui Isto vai ter mega rampa durante certo tempo E depois do nada vai ser só face to face Eia, brutal puto! Eia, está mais à frente, meu É curtinho mas tem mais Mas tem Estou a ver ali mais chão, eia Oi, que carro é este? Brutal pessoal, brutal O buraco está no ponto integral, atenção No ponto integral É no mais escurinho Bora Dark Oh Dark, anda cá Dark Não consigo Ai, fiquei no buraco No buraco Fiquei no buraco NÃO! Meu Deus É pá, tinham que me empurrar, mano Já estava tudo bem Estava tudo em ordem Tinham que me empurrar, puto! Oh my god Não, não Jesus lords of the night sky, yes Yes Of the sky NÃO! 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 LARAAA! Oh Dark Estás triste Estou Como é que está isso Dark? Estou Não fiques triste oh Dark Não fiques triste Eia Dark está em último Oh Dark Mas não estás a... O que é que tu não consegues? Explica-me É porque ele não está a conseguir controlar o avião também Eu não consigo jogar os meios Pô, já tinha dito Ele tem um teclado novo Tem um teclado novo sem as direções Oh my god, mano Não dá para mudares isso nas teclas? Não Dá para mudar de uma única forma Só há uma única forma de mudar É mandar esse teclado para o lixo Oh, causa Oh meu O que é que é que é que é que é que é um O que é que é que é um Não mas é que eu não estou a fazer É da pinta É da pinta É da pinta Mas tu ainda... Mas tu ainda não configuraste isso Dark? Também quero um Também quero um Digo mesmo É? Mas eu não posso Eu não tenho as teclas Eu sei, mas tipo tu ainda não o configuraste Não, não, não O que é? O que é? Tu não consegues configurá-lo? Não, porque faltam uns botões, caso Tá bem, mas dá para trocar para outros botões, mano Eu não estou a apertar todas as teclas Já O que é? Eu depois eu quero abrir o telefone e não consigo Imagina Pois, pois Oh Jesus Até porque é que não jogaste com comando? Oh, é o caso Mentira Mentira É muito trabalho, é o caso Eu travei no segundo carro Já Bem Cai pelo buraco Dos pães Estou a aprender a comandar o carro com o rato Olha Vai que ainda vir a espro Vais a ver? Put, como é que eu não estou em último sem teclas? É impressionante É porque é É o último Não, isto é mesmo difícil Não vai não estar em último É só por isso Não, mas é porque é mesmo difícil isto Put, caga Está difícil, mano No início Esta mega ramp Estou muito fácil eu conto-vos a história Esta mega ramp Esta mega ramp É muito difícil Os carros de vez em quando trocam a skin Sim Quando fazes respawn ou caraças as vezes trocam Eu já usei 20 skins aqui só neste carro Também eu Eu gosto Sou um estilista de carros É uma mega rampa molded É É molded Ui, mas esta rampa é por canto direta Ou é molded Oi Ai, que carro é este? Puta, eu não consigo passar este carro Estás em que lugar, Niki? Quarto Ai, porra, rapa Oh Dark, tens de honrar a minha aposta, mano Tens de ganhar Ah Oh carasso Honrar é do Brain O Brain fez uma boa aposta Estás a pedir um milagre Estou Não Qual é o problema de pedir milagres? Não Honra aí que eu se não perdi Há que ter fé no milagre Sempre Sempre Oh, rebentei mesmo lá no fim Não há condição Sequer, Niki Ia mesmo entrar na plataforma Para, Niki Estás em que lugar, Niki? Cássio passou-me Sétimo He hee Quarta sétimo, vilã Para, Niki Renai Renai Mas este carro vai chorar, vais Boa nada Boa nada Já passei O quê? Já passei Não, mas eu caí aí na frente Não grites à vitória 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 É que nessa história Puto, mas estas mega rampas com tipo Mudanças de chão e o caraças É bueda louco, mano Eu não gostei A última que fizemos também era assim Também era assim, ah, ah, ah Muito fixe Vara, Niki Vara, Niki Vara, Niki Vara, eu vou passar Agora vou passar Oh, não Não importa, meu Oh, Dark Dark, já estás em que lugar? Ai, meu Deus Olha Pensa pelo lado positivo À frente do brain estás Ai, que fecharam o cara Pois, isso ao pé coxinho Pois, isso ao pé coxinho também dá É verdade Ai é, ai é Está-se bem Isso até ao pé coxinho Ainda há Ainda tem mais um atrás de vocês Mas é um rapaz De ter começado a jogar agora Que ele é nível 18 Já conversamos Tem desculpa, tem desculpa Puto, o que é isto? Está conversando Eu li pra mim Estou só a jogar com acelerar e travar, Brian Tu não tens desculpa Não te perguntei nada Desculpa Vars Ui Eu não falei para ti Não te perguntei Toma, toma Opa Opa É muito impossível Epá, como é que eu vou de caras para buraco Eu adoro buraco já 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 Ai Olá, cara Dark Ai, escondei um gajo à minha frente Era eu Fui eu Tu estás de brinx Era eu Tu estás de brinx Tu estás de brinx Pessoal, começou o face to face Eu estou de brinx Eu estou de brinx Eu estou de brinx Tenho os brinx e colar Tens brinx? E colar E tu brinx? E tu brinx? Oh my god E tu piercings? Opa, vou para o brinx Ok, piercings também Onde é que tens o brinx? Onde é que tens o brinx? No imbíguio Ai, então bom No imbíguio No imbíguio No imbíguio No imbíguio No imbíguio No imbíguio o teu amigo é Ok, ok Pois Pense bem se a desculpa é quem mandei fora Foi ser incrível Foi por querer Olha, eu vou quase que ir para o brinx Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Não Não Vinha ser sem querer O brinx vai aqui a frente Posso lhe bater sem querer Não 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 Niki Por favor E já está face to face? É isso? Já, aqui já está face to face Pronto Que espaço pelo menos até nessa fase Mas este carro antes do face to face é horrível Ai 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 Estás em que lugar Niki? Tem sexto Ui Acho que ainda não te apanham É Vamos ter que demorar um bocadinho É pá Oh Ultra Fosca-se put É Meu Deus do céu Estou atrás da Dark? É normal Que tryhard do caraças pá Que imbíguio é por aí Olha as físicas Olha a física deste jogo Ah pois é O GTA Niki Que coisa que tu me apresentaste Estás tu a dizer isso e aqui a arrebentar-me todo put Primeira vez que eu joguei isto Quase que me ia derretendo o cérebro É verdade É mais real que a realidade Ele bem não queria Uma pista de moto em que tens que voar Não ia pizar Metras dentro de sítios sei lá A toa É a melhor primeira experiência É? Ótima É é Este face to face é mesmo horrível Sai daqui ó Nicky Sai cá Sai Nicky Sai Ó Nicky a sério? A sério? És mesmo lixado Estás mesmo lixado Estás mesmo lixado Fosca-se pá Agora é face to face Voltou Voltou a mega rampa Voltou para a mega rampa Estás confundindo Aqui? Até vai-se a subir Vou a subir de avião Ah de avião Tá bom Ai eu puto o que é isto Ai Meu Deus Meu Deus Me dei a mão Quando eu penso que eu apanhei o caso E ele vai-se embora de avião Tá certo? Não Tu estás da brincadeira Puto Não Isto é brincadeira Isto é gozar Pranks Isto é gozar pessoal Caiu? Caiu o caso é isso? Não, não, não Tu não tens noção do que vem ai puto Ai tu me fico dá-se que troll Quem é que fez isto? Isto foi muito troll O que é que vem ai Caso? Não sei ó Brian Não sei Tu primeiro tens de passar ao Dark Depois pensas nisso Pô Eu nunca vou saber Estás onde? Ei nono Dá-lhe É isso mesmo porra Pois é Mano eu tenho um azar Olha isso Isto não é possível Let's gooo Não pá É que eu adoro buracos Deus dele Cielo Oh puto Eu fico cadente ao lado nos buracos Deus dá buracos a quem não tem dentes Tá Tá bom Buracos nas novas Mas faz sentido né? Tipo Sim Se não tem dentes tem que ter buraco Tem razão É boa Boa casa É uma boa lógica Boa casa Boa casa Boa 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 Três Dois Um Que chão é este? Já vai E Chegando Chegando Não é que aquilo é um chão ondulado também Parece quase uma garrapa ali Ei Já estão a terminar Já Já estão a terminar Eu também Eu também Eu também Já tá Já tá Já tá Como que eu não quero a coisa Pronto Pronto Não ganhei o pódio Roubaram o pódio Eu odeio fast food Acontece Eu odeio fast food Fast food Fast food? Fast food Normalmente a fast food engorda assim é verdade É Ela engorda É verdade Só por isso ias cair nesse buraquinho Não acho que não engorda O que engorda é quem come Acho eu Pois Pois A comida faz-te engordar A comida faz-te engordar Ai o buraco Quase caí Ai ai o buraco Ui Calma Brian Se rezás um pouquinho mais acho que me passas Ave Maria dos Santos Quase que eu meti aqui um no buraco Era eu Niki Tenho cuidado Cuidado Brian Vais cair Brian Cuidado Vai te lixar a casa Cuidado Brian vais cair Não foi saindo A sério? Olha ai oh Brian vai vai andando Estou na mega rampa inicial Olha acho que andando era melhor Vai dar Oh Brian Oh Brian Esse Brian é lixado Esse Brian é lixado Esse Brian é lixado Cuidado Dark Ei este gajo Este gajo Este gajo é um outro filho Estás bem Estás bem Estás bem Estás bem Estás bem Estás bem Chupa-me os tubos E mete sal Estás bem Estás bem Cuidado que agora venho ver Bora Estás bem Estás bem E agora vais te dar uma pilada Não vais não Oh meu deus Olha que o que eu tenho Vai marcar Olha ai eu Isto não é possível Anda Anda Eu vou assim Também quero Também quero Anda que a brava Manda abaixo Manda abaixo Manda abaixo o Brian Manda abaixo o Brian Olha ai Niki Niki ajuda Manda abaixo o Brian Oh Ele apanhou Caraca Filho da mãe E olha isto aqui Olha Safa Faz tua personagem agora É nice Sai aqui Ia ser louco Encosta 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 Meu deus Ai meu deus Até vou de marchar trazings Trazings As razings Não já não dá para bater ninguém lá Olha este aqui Levar uma câmera do lado Olha olha Ai Que carasso Beautiful Também mandei aqui uma no Vitor Que ele voou E aí que carasso Olha este a levar muito pisada Ai meu deus Escovei Olha ai Que carasso com algo fula nas rodas Olha isto Olha isto Olha Fuuu 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 Olha que isto Olha que isto Lixaste Já me lixei Já me lixei Dá responde Dá responde Dá responde Fuuu 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 Fuuu